é um leitor é um letista é quase um leteiro que tem que você ler Invention and colors que que a gente tá falando aí invenção e o que é das cores e cores tá então estamos falando de invenções e cores né porque assim as coisas não foram inventadas mas vamos embora é mesmo né eu nunca pensei nisso as cores não foi inventada foi percebida pois é a gente um dia opa a cor já tava lá a gente só fez dar o nome vamos lá então warm up number one thank you number one who invented the radio who invented the radio tu sabe I don't know quem inventou rádio sei lá quem inventou rádio e o telefone também não lembro e a lâmpada eu lembro mas não sei o nome a lâmpada eu sei mas não sei o nome do cara e o avião o Carlos Drummond de Andrade Carlos não Carlos Modelo Santos Drummond Santos Drummond Ei Maí parece não parece não não parece que é uma de Dumont outra de Drummond aí é Santos Dumont o criador do avião o da lâmpada eu me esqueci mas eu sei quem é o da lâmpada da lâmpada foi Thomas Edson Thomas Edson very good number two what are in your opinion the three most useful inventions in your opinion in my opinion three most useful inventions phone and phone okay what else and energy 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 também é em inglês electricity 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 very good hum deixa eu pensar aqui lembra que invenção não é só um físico não viu tem a invenção que a gente tá usando nesse momento que permite que a gente se conecte network network what's a network internet mas se fala network tá dentro também é wi-fi tá junto networks very good very good these are very good three inventions uh and for you number three what is the world's most dangerous invention the atomic gun the atomic bomb right é eu falei é porque tem tem as armas atômica não tem não hoje em dia é porque gun se refere aos de tiro né é então se fala atomic weapons armas atômicas né very good perfect they are very 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 dangerous very very dangerous you're done job de pagodada aqui vamos se vai para words in action words in action words in action dishwasher dishwasher o que que é um dishwasher o que eu fiz há alguns minutos last é lavar a louça lavar a louça mas isso aí é a coisa que lava a louça ah é que lá o povo é importante né eles tem um negócio para lavar a louça né aqui a gente tem as mãos já que eu tenho um amigo aqui que é meio barra aí ele tem um dishwasher mas o que que é o nome daquele o nome daquele o nome daquele é o nome daquele aparelho que eles usam exatamente a máquina coloca a louça dentro de um negócio aí empurra lá dentro aí lava e volta isso lava louças é um dishwasher pois é pode crer meu irmão pode crer próximo aí cordless cordless phone o que que é um cordless phone cordless phone e aí o que que seria um cordless phone hum é um telefone sem fio very good telefone sem fio não entra aí tá apesar de ser apesar de ser mas não entra aí o nosso conhecido cell phone tá quando você fala cordless phone eles estão falando desse bicho aqui ó tá eu imaginei a brincadeira mesmo de criança é gente agora como é que eles falam eles tem um nomezinho eles tem um nomezinho da brincadeira mas não é cordless é wireless tem um nomezinho mas é essa ideia aí tá essa miséria desse cachorro só começa a latir quando eu começo a estudar satanás é tudo da vez é muito engraçado é sempre quando eu começo a aula próximo vamos lá list menor list 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 é menor pode ser um menor ou menos alguma coisa tá menor ou menos um range range e aí que que é uma range são variedades power rangers forças variáveis vamos lá que que é um range tá normalmente você tem variedade coisas que variam ou você tem um alcance por exemplo é the students in my class range from 19 years old to jen eu acho que tô mais velho que qual tua idade jen 22 to 22 não acho que mandou mais velho acho que mandou 23 to 23 years old então o que que eu tô dizendo olha o range aí que varia que tem uma faixa né a faixa o quê de 19 anos 19 tá 23 então tem a é meio que pra uma comparação assim né rápida das coisas é o mínimo e o máximo tá essa faixa isso é o range é Manu tivesse aqui ele ia falar exatamente que existe um negócio chamado vocal range tá o alcance vocal seria a nota mais grave que você consegue fazer e a nota mais alta que você consegue fazer sim então tem esse range tá próximo aí sim você tinha falado os paulo rangers é porque ele puxa de ranger sabe que que é um ranger não ranger aí já vai puxar para outra coisa tá que é um protetor florestal ranger oxe esses carinha aqui assim ó que trabalha defendendo a floresta são rangers então é o ibama hein é o ibama é dos animais né é o então os paulo rangers seriam que os protetores do poder o saco aí é é meio estranho é meio estranho é meio estranho eles botaram o nome ranger porque soava legal aí fizeram a trocadeira aí mas eles realmente não é né próxima restful restful o que seria uma coisa o restful eu tô vendo aqui e acompanhando o tradutor é repousante o tradutor me deu repousante repousante olha só que interessante é o que acontece do jeito que a gente tem sufixos no Brasil a gente tem sufixos no inglês tá então o que acontece aqui a gente pegou o rest né que é descansar e a gente botou o full que é uma coisa que causa uma coisa que dá aquilo ou seja o que é uma coisa restful é uma coisa que tem a ver que vida que está cheia de repouso ou seja se eu falar de restful music são músicas repousantes repousantes aquela musicazinha que você ouve para relaxar sacou essa é a ideia do restful próximo aí let's go soft soft uma coisa soft tipo tem um tecido assim que soft mole mole pode ser mole pode ser su ave pode ser eu geosoft olha o geosoft é vai vou botar assim agora geosoft mas cuidado porque soft em inglês não tem a mesma conotação de suave no português hein deixa eu lhe dizer diga você tem mais a ganhar deixando suave mesmo em inglês viu como assim deixa eu lhe dizer porque o que acontece tá pronto aí olha só soft enquanto que suave em português tem essa conotação tipo do cara suave de boas o cara né aham tá ligado aí o soft no inglês quando você chama uma pessoa de soft você tá chamando ela de molenga tá chamando ela de molenga e tá vendo o soft bicho tipo uma preguiça a pessoa da preguiça é bicho não fala nem nada tá muito mole sabe mole que elas chamam e chamam e chamam de mole eu sou mole demais Pronto, é isso aí que é só É a pessoa que não tem atitude Essa coisa é bem diferente Mas a palavra suave Do jeito que é escrever em português Ela vem do francês E aí quando você fala He is a suave guy Aí, bicho, puxa Melhor significado até do que no português Tá dizendo que você, bicho, onde você chega Você é suave A galera já olha assim, bicho, esse cara aí Ele manja das paradas Ah, pode ser Deixa o suave mesmo, Jean Deixa o suave mesmo Até em inglês sai melhor do que em português É mesmo, bicho, pode crer Sabia não, já dá um nome a mais A pessoa Exatamente, o suave em inglês Ele tem esse Esse contexto aí Então não use soft Soft é realmente, ó Faz assim, ó É soft Próxima Slices 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 Of O que que eu tô fazendo aqui? Já assistiu Já assistiu Fatiano Eu ia falar Fatiano Eu ia dizer, já assistiu Tropa de Elite? Aham Fatia Fatia, fatia, fatia Você é moleque Você é moleque Você passa sendo engraçado Slices é uma fatia Uma fatia de bolo Uma fatia de pizza Tá? Muito comum Eu já almocei Na faculdade lá Porque tinha A slice Of pizza E aí, quanto é um? Parece um negócio de filme mesmo Isso Acho que era uns Acho que o que eu pagava, tipo Era três dólares Cinco dólares Por aí Dependia do sabor Se fosse um sabor mais, tipo Mais loucão Com um monte de coisa Era cinco dólares Se fosse, tipo Mussarela Peperoni Aí era três Lá o pessoal, assim Come muita besteira Ou tem essas comidas, assim Que dá pra você ser mais saudável Assim, num pique vegetariano Acrescentando só algum frango Essas coisas, assim Você tá falando de o quê? De fast food? Não, assim De comida normal De você achar essas coisas no mercado Pra fazer Ah, não Acho, acho Acho O que eu pensei Ó, as frutas lá São melhores em qualidade do que aqui Os vegetais também Muito melhor em qualidade Você chega lá e tem Maçã brasileira Aí você olha a maçã Uma bicha linda Eu nunca vi uma maçã dessa no Brasil Abacaxi, laranja Frutas tropicais A gente exporta, bicho O melhor pra lá A gente fica com o resto O melhor daqui é pra lá Agora Mais carinho Você ser saudável lá, bicho É caro Existe um motivo Por que a gente associa Tudo que é comida pronta Comida de micro-ondas Essas coisas assim Com os Estados Unidos Com essa coisa meio fast food Porque lá Comida rápida É barata E comida boa Saudável É mais cara E é a correria também, né? Você tá na correria Pá, você quer comer um negócio ligeiro assim Então já era Já falei disso aqui várias vezes A questão da correria O pessoal lá Tipo Eu Vou sair do meu trabalho Tenho duas horas de intervalo Eu vou tirar essas duas horas Pra ir pra casa Fazer um almoço Comer Pra poder voltar pra cá Não Eu vou ali no McDonald's Como uma refeiçãozinha rápida E me volto É, é foda É bem isso aí, né? É, meio que a vida acadêmica Na UFRN Durante os quatro anos Foi assim pra mim Comia demais na cantina Eu engordei uma vez Dois quilos Liga aí Quem Quem passa por faculdade no Brasil Especialmente faculdade pública Sabe o que é isso Eu já tive meu tempo de UFRN também Não era diferente não Vamos lá Continuando Vular pra cima Todo mundo Issue 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 Então pode ser Problem Como também pode ser Um exemplar Então por exemplo Se eu disser assim The October issue Diz no nome da revista aí Globo Globo A primeira coisa que não é vindo na minha cabeça Revista Globo Revista Globo Pronto Perfeito Ó Então The October issue Of Globo Magazine Ou seja O exemplar de outubro Da revista Globo Pode crer Sacou, socorro? É isso aí Isso serve também pra tipo Exemplar aluno da classe? Não É exemplar no sentido de uma Uma É uma publicação que se repete Então você tem o exemplar daquele mês O exemplar daquela semana Tá? Em jornal, por exemplo Você tem o daily issue Né? Você tem o exemplar diário Diário Olha isso aí Próximo Mainly 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 I don't know Beleza? Nesse sentido aí Próxima Glad Glad me parece Bom Ok Assim Algo positivo I'm so glad Exatamente Glad 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 É muito usado como feliz Mas ele é um feliz Não apenas feliz qualquer Ele pode estar feliz É um feliz Quase que grato Tá? É um feliz Por causa de alguma coisa Então você diz assim I'm so glad You are here Tá? Então eu não estou só feliz Com isso daqui Eu estou tipo Pô Ainda bem Que bom que você veio Caramba Pode crer Tá? Então você está feliz Por uma coisa específica Belezinha, belezinha? Uhum Próxima aí Peaceful Uma coisa que todo mundo Está precisando ser mais na vida O que é peaceful? Paciente Pacientemente Pacífico Calma É pacífico Que aí é um sufixo, né? Isso Se for Para virar pacificamente A gente põe literalmente O sufixo Plim Pronto Peace Virou agora pacificamente Sacou aí? Mas sozinho Peaceful Pacífico Ou tranquilo Pode ser também Tá? Está tudo peaceful Quer dizer Está tudo em paz Tudo beleza Tudo na paz de diá E aí vem alguém Para acabar com a nossa peace Chega alguém cheio de Envy Fala comigo Envy Envy O que é Envy? É o invejoso Inveja É a pessoa Quer dizer É o sentimento da pessoa É o que ela sente Inveja A pessoa que sente Envy Ela é Envious Envious Às vezes Vem falar para ninguém Para não atrair O olhar de pessoas Envy Envy Próxima Subscription 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 O que é uma subscription? Uma inscrição Uma inscrição Por exemplo Quem aqui nunca assistiu YouTube, né? Aí você vê lá a pessoa Não dá o seu like Não sei o que Em inglês eles falam Só subscribe Se inscreve Sacou? Então subscription É a sua inscrição Em alguma coisa Pode ser na revista Pode ser num grupo Pode ser num canal do YouTube Tudo isso é subscription Próximo aí A gente tem Delivery Delivery O que mais aumentou Nessa pandemia Depois de pandemia Não tem uma alma Nesse mundo Que não trabalha Meu amigo Delivery Então o que que é? Entrega Entrega Perfeito Depois a gente tem aí Colorblind Colorblind O que é uma pessoa Colorblind? Color É cool Blind Cego Uma pessoa Que é cega De cor Ela é o que? Daltônica Daltônica Tá? Uma pessoa Que é colorblind Uma pessoa Daltônica Ela normalmente Ela vê o mundo Faltando uma cor Ou duas Né? Porque a pessoa Que é um negócio Que é verde E aí pra ela é cinza Ou ela não está Na diferença De amarelo E de vermelho Tem gente que tem Essa dificuldade Eu já tenho um amigo Que ele era Nossa senhora Era muito difícil Começar a ver Algumas coisas Pode crer Tipo o que? Não Eu falei Pode crer Que é a viagem Porque Sei lá Pra mim parece Tudo normal Mas a pessoa Olha pro sinal Vermelho E vê outra cor A pessoa não sabe Se o sinal está aberto Ou se vai fechar Pois é Pois é Isso aí é É bem complicado A pessoa Daltônica Às vezes Lidar com certas coisas E depende do Daltônismo Existem vários tipos De diferença Daltônismo Dependendo da cor Que a pessoa não consegue ver Vamos embora aí Pra os verbinhos To subscribe To subscribe Very good Bem na hora Que chega Debs E aí Debs? Tudo bem Debs? Chegou cedo pra amanhã Tudo de boas? E aí boy? Tudo de boas? Debs chega Chegou me arranhando aqui E aí Deborinha? Ai Tá morto Tá morto? E o que é isso aí? É a maquilagem? É Que legal Ela ganhou uma maquilagem aqui Quanto tempo faz Que eu vou chegar A gente vai chamar de maquilagem? Debs O que é que é To subscribe? Você que é youtuber Você tem que pedir Se inscrever Pois também To subscribe Próxima todo mundo To happen to To happen to Very good Que é O book 3 E Debs E Debs Esqueceu o book 3 Esqueceu o book 3 Deixa que eu tiro Manda aí no grupo Agora Deixa eu mandar aqui a fotenha Que aí você já consegue Quando a gente seguir Debs Debs é Debs é eficiente São os artistas Ei Quando vocês ficarem famosos Não esqueçam de mim não Mas é Tá aqui a primeira página Deixa eu mandar a segunda página De hoje Não vou mandar Não vou mandar o Gramafile Porque é o mesmo Gramafile Você tem Debs já chega Ligando o celular Até ela nos cantos E tem que estar conectada Eu imagino É nós Estamos no mesmo par Vamos lá Então a gente estava indo aí Para o To happen to To happen to To happen to É muito engraçado Porque a gente não traduz ele Como verbo Essa expressão aí Tá Happened to É A gente vai ver direitinho O significado dela Mas normalmente É só tipo Acontecer de Isso aí Então por exemplo Você perguntasse com ela Debs Did you happen To be At midway today Tipo Por acaso Aconteceu De você estar no midway Hoje Did you happen To be At midway today Aí Por que que a gente fala É isso aí Porque de repente Eu vi Debs Estava no canto E eu vi Debs lá no midway E passei E vi Debs no midway Não aconteceu Por acaso Assim Você está no midway Hoje Aí Debs Ah Boa Então Essa ideia É só tipo Por acaso Acontece Acontece Tá Próxima To apologize To apologize To apologize Basically means To say I'm sorry Tá Então Pedir Desculpas To apologize É muito utilizado Esse verbo Quando você está falando Com alguém Importante Tal Eu apologize For being late Ao invés de dizer Desculpe por te atrasar Você fala Eu peço desculpas I apologize For being late Sacou aí Ele é um pouco mais É um pouco mais formal Mais culto, né? Isso Mais culto E a última To influence E quando a pessoa Fala assim Com uma pessoa Normal Assim Ela se sente Importante Se for nesse Se for nesse Contexto Que eu acabei de falar Sim Mas por exemplo Ele é muito usado Digamos que É Eu estou lá Com meu filho No parquinho E aí Meu filho Foi E mordeu Outra criança Já pensou Aí eu vi Boto ele De frente Menino E falo Apologize Now Peça desculpa Agora Para fulaninho Tá? Então Como perdo Peça desculpas Ele funciona Ele é Até usado Mas No pessoal Eu dizer Chegar para você I apologize Realmente soa Um pouco mais culto Tá? Se você chegar Num canto assim Sei lá Digamos Debs agora Debs foi Tocar minha mão E sem querer Ela me arranhou Debs me arranhou Aí Debs vira para mim E faz I apologize Aí eu chego Eu vou ficar Tá tudo bem Debs? Falando toda Série Bom Deus Tá? Não É só você Se pede desculpas Mas ele é mais culto Ele é mais sério Tipo Vai apologize Fiz um negócio errado Gente Esse negócio É que aconteceu Vocês viram Peço desculpas Certo? É quando você Admite a culpa Pelo que você fez Sacou? E por último É o que Debs Quer fazer na vida To influence To influence To influence O que é to influence? Influenciar Tem os tão famosos Influencers Então To influence Influenciar Todos os verbos Todos os verbos hoje São São Eles são regulares Então eles só Terminam com AD Então subscribe Happened Apologize Influenciar Tranquilo 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 De boa Na lagoa Relax In the quiet Of the bat Very good Tranquilo In the quiet Of the bat Não tem Não tem Sentir a pressão Rasga Sente a pressão Seguinte Galera Por Dois Três motivos Aqui O negócio Agora aperta Tá Por três motivos Dois motivos principais Uma mais O negócio Vai apertar Para a gente Agora Daqui para frente Por que? Um Como vocês estão Sabendo aí Né Em março Sebraque Encerra as atividades Isso Sebraque Encerra em março Ou seja Não sei se vocês chegaram a ver Ou ouvir aqui Quando eles estavam falando com o Manu E a mensagem chegou no grupo aí Esses dias Inclusive Eles repassaram Não, não, não O que vai acontecer? Porque foi as palavras que eles usaram Que foram confusas Estavam paralisadas As atividades Não, não é isso Sebraque vai encerrar Em abril As aulas Sobrem em março Abril é só para Resolver pendências O que tiver ainda Pessoal aqui Resolver com a escola Pagamento Essas coisas Vai até abril Mas os cursos Encerram em março Ou seja A gente tem aí Cinco meses e meio Para fazer O book three Então a gente vai dar Uma apertada no passo Tá Qual é a parte boa Isso Né O Qual é o bônus De vocês por isso O que é que vocês saem Ganhando com isso É Vocês já saem Em março Com o Com o certificado De vocês E O que vocês Teriam que pagar Do curso Além de março Não precisam Pagar Foi o que eu achei Perfeito Eu pensei nisso também Então assim Vocês vão estar pagando Um pouquinho menos Pelo curso Aí as parcelas Se vocês pagarem Além de março Não precisam mais pagar E A gente vai terminar O curso um pouquinho Antes Então assim A gente vai chegar Até o fim Do book three Mas Por que que você aperta Para vocês Book three É o book O mais curto Tá certo Os textos São maiores A gente tem mais Talk time Olha aí A gente tem um talk time Inteiro Um ano de ano Só tinha words in action Aí mesmo A gente tem da lição A gente tem um monte De imagenzinha Aí depois Tinha um blue word Né Pronto Agora a gente tem Somente palavras E logo depois Talk time Ou seja A ideia do book three É a lot A lot Muito mais inglês A gente vai estar falando Muito mais Certo Os textos São maiores Se você for olhar O texto da lição Que a gente está vendo aí Por exemplo Os textos são maiores Eles tem mais interpretação Eles tem mais contexto Então a ideia agora É que a gente pega Tudo que a gente aprendeu E bora desenvolver isso aí Bora ler Bora falar Bora Martir para a interpretação Do texto As perguntas galera Do book three Elas vão ser pessoais Vão dizer O que é que você acha De pessoas Que fazem tal coisa Como você que lida Seu trabalho Seu tempo Com a família Tá Então são perguntas Bem mais pessoais Que vocês vão ter que Usar o ênfase de vocês Para explicar coisas Tá Então vamos treinar Belezinha, belezinha Ok Ok Deus Muito bem E Ainda na pegada Do book two Isso aqui É com vocês Certo Porque a gente vai passar Mais tempo falando Discutindo É importante que vocês Deem Uma pesquisa Nessas palavras antes Se deixar Para pegar as palavras Só quando chegar aqui Vai ficar voando Tá bom Vai ficar voando Porque eu vou ter que passar rápido Não posso ficar Só volta Fica primeiro ali É o que Deixa o acho Eu vou ficar A gente já falou Não podemos ficar Voltando Indo e voltando Não Belezinha, belezinha Tá dado aviso É nóis Vamos que vai Então pro top time Number one Which delivery services Do you have In your city Que serviços de delivery A gente tem aqui, gente? Essa não deixa a janela As faras aí não Saça aí Pizza Churrasco Então deixa Barbecue Não, mas aí Ele tá falando Dos serviços Por exemplo I-Food Beans Ah, pode crer Né? Que mais? Uber Eats Uber Eats Né? Ou o próprio Uber Flash Né? Não é mesmo Uber Hum? Uber Flash Tem Qual a diferença? Uber Eats Ele é só pra comida Ele é tipo My food Uber Flash É quando você Quer mandar uma coisa Pra alguém Aí você chama O Uber pra entregar Pra você Tá? Então você Tudo é delivery Mandar um negócio Pra alguém Entrega também Então entra Então como delivery Também Tem algum outro, gente? Delivery Que a gente tem por aqui Tem o Happy É verdade É bom Pois é Eu já comi Muita coisa Eu vou pelo Happy Eu gostei Do serviço do Happy Também Muito bom Número 2 Do which What kind Of delivery Services Do you Use E aí gente What delivery Services Do you Use iFood iFood É o mais usado iFood It's the most used It's the most used I think almost everybody Uses iFood It's a very strong brand It's a very strong brand É uma marca muito forte Next Let's go I'm gonna skip a couple Let's go to the end here I'm gonna go to number six Number six Is envy A positive Or negative Feeling Esqueci já O que é envy Envy Inveja Ah Positive Or negative Envy De Qualquer Inveja Envy Is it positive Or negative Positive Positive Or negative E aí Positive Inveja Plus 2 No Negative Envy Is A negative Feeling Very good Number seven What is The ultrasound Used for What do we use Ultrasound For Ok I would rest on Ultrasound Ah É pra ficar doido É pra falar Ultrasound Não Não é Não é pra isso Que serve Ultrasound É pra ver O bebê Né Não Muito bom Eu vou dizer É um método Imaging É um método De imagem Pra ver Dentro do corpo Porque assim A gente usa mais Right For babies For kidney stones Tá Pra pedra nos rins A gente também usa Outro sound Ok Varizes O último varizes Tem um nomezinho É Como que chama varizes Em inglês Tem um nomezinho Gente do céu Tem um nome Cadê 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 Tem um nomezinho Peraí que agora Pegou Varizes Ok Eles chamam de Varicose veins Tá Veias varicosas Varicose Que mais That's it Ah E um novo uso Que tá aparecendo aí Estão prontos Olha só Male Contraception Contracepção masculina Descobri Que lançaram Aparelhinho Nos Estados Unidos Certo Que é tipo Uma cuiazinha Assim Aí você põe água Dentro Ela Aquece água Um pouquinho Aí o que é que o homem faz Bota aqui Nas partes E aí ela usa Ondas de ultrassom Pra matar O espermatozóide Ah Maria Diga aí Métodos experimentais Que estão sendo lançados Aí Uma ação bonita Diga aí Que louco Ó Pelo menos Pra menina que não quer Tomar a pílula Já é uma Saída Bota o cara Pra Bota o cara Pra não meter Os 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 No Aparelho Eu fazia Aí Se minha esposa Chegasse E me dissesse Eu não quero mais A pílula Depois Põe o negócio Eu fazia Pensa Fazia And Number Eight Olha só Olha o exemplo De pergunta mais complicada Do book three How do you Define Colorblind How do you define Como é que você descreve How do you define Colorblind E aí gente In English Vamos lá Let's try to describe Colorblind A person Who A Colorblind Person Is Colorblind Daltônico What is a colorblind Person Sim I think Definitivo Vamos lá In English Como é que a gente diz O que é uma pessoa Colorblind Is a person Person Who Is Difficult Eu tinha pensado Aqui Que eu tô comendo Aí To rir Raci Que eu tô comendo O que é uma pessoa Que eu tô comendo A gente treina Isso aí Ok So we will practice A lot Let's go to Useful expressions Useful expressions Very good We have a couple Here Beginning with Beware of Everybody Beware of Beware of Very good Debs Can you read The first one Beware Wet Paint Beware Wet Paint You're going to sit On a chair And then there's a sign Beware Wet Paint Foi sentar na cadeira Tinha lá Beware Wet Paint É tipo Acabou de ser pintada Yes Tinta o que? Fresca Tinta fresca Tá Apesar de que wet Significa molhada Tinta molhada Tinta fresca Ok Então beware Wet Paint Beware é só uma Atenção É Beware Cuidado Tá Opa Atenção Cuidado Tem até uma Bem clássica Isso aí A gente vê até aqui no Brasil Beware Of The dog Que que é essa? Cuidado com o O diabo O diabo Atenção Oi Atenção Careful Não Esse não Atenção 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 Não Não Atenção Acho que é W A T Warning 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 É Tá Warning Ele usa Ele funciona Sozinho Warning 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 Normalmente Você vai até os dois Tá Por que? Porque beware É o Verbo Tá Então se eu falo Beware Ou de nós Cuidado Com o Cachorro Então é diferente Exatamente Exatamente Warning Fica bem grande E o Beware Diz do que Ah Agora eu me lembrei Um negócio Eu vi no aeroporto Beware Piso molhado Exatamente Desse jeito Desse jeito Tem muito Por que? 10% Off 10% Off Muito Muito Vamos Vamos Eu comprei Esse Pair De Pair De 15% Off Muito Muito Comprei Esse Pair De Tênis De Tênis 50% Off Então por mais Que ele tenha Dido Botando 10 Você pode Excuse me Você pode Botar qualquer Porcentagem Ok 50% Off Que que é isso Gente 50% Desconto Desconto Very good And last one To be fired To be fired Go Debs Very good Jim Has been Fired He was Working Now he is Not Working Anymore What does It mean To be Fired What does It mean You have A job And then You Don't You're Fired Ser Demitido Ser Despedido Ou seja Jim Foi Demitido Foi Demitido Está Desesperadamente Looking For Another Procurando Por Um Outro Emprego Perfect Very good Let's Go To Grammar File Rapaz Tá ligeiro Mesmo Esse Negócio Isso É Ninguém Carneiro Macho Vamos lá Grammar File We're Talking About Do Or Did For Emphasis Page Seventy Seventy Debs Very Good Então Seguinte Vocês Lembram Vamos voltar Aqui Lá Para Nas Primeiras Aulas Quando A gente Estava Falando De Simple Present Né Então I Like Cheese Né Lembra Disso Que I Like Cheese Né Aí A gente Fala Assim Na Negativa I Don't Like Cheese E E Interrogativa Do Do You Like Cheese E Aí O que Na Negativa E Na Interrogativa A gente Tem o Do Né Mas Na Afirmativa Não Tem E E Agora Né Entra Que Sacada Ó Pode Você Pode Botar Um Do Na Afirmativa I Do Like Cheese Só que O que Entra Aí Ó Quando Eu Ponho Do Eu Tô Colocando O que Olha O nome Vizinho Do Grimmar File Emphasis Ok Então Eu Dizer I Like Cheese É Tipo Eu Gosto De Queijo Se Dizer I Do Like Cheese Ó Eu Gosto Sim Eu Gosto Mesmo De Queijo Tá Então Por Exemplo Se Eu Chego Assim Faz É Se Eu Faço Jean Do You Happen To Dance Tipo Você Por Acaso Dança Pô É Na Graduação Do Jean É A profissão Dele Não Fica Yes I Do Dance Eu Dança Sim Ele Tá Tomando Para Ele E A Pra Ele Yes I Do Dance Ok Mesma Coisa Chegar Para Debs Do You Model Do You Model Do You Model Aí Debs Vai Dizer Yes I Do Model Sim Eu Modelo Sim I Do Model Enfase No Yes É Verdade Isso Ok Mas Aí Tem Uma Coisa E Quando Tem Um Verbo Do Na Frase Se Eu Falo Assim Do Do You Do Yoga O que Eu estou Perguntando Você faz Yoga E Aí Como é que ele Fala Como é que ele Responde Yes I Do 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 Yoga Yes Por que? Porque o do Ele está entrando aí O do que está a maiúsculo Ele está entrando aí Como Reforço Não Ele está entrando como O auxiliar Não Se não colocasse Não tem problema Pode dizer Yes I do yoga Sem problema Sim Eu faço yoga Mas eu não estou falando aí do do Para dar ênfase Na afirmativa Então se ele disser I do Do yoga Ele está dizendo Não Eu faço yoga Sim Ele está afirmando com ênfase Yes I do Do yoga Então Um do É o auxiliar E o outro Do É o sim Fazer Isso Então ele é o sim Com força Com vontade Sacaram aí gente? Então vamos lá Debs Can you read the first one? Please First sentence Yes You look good And I do like Your new hairstyle Very good You do look good No You look good And I do like Your new hairstyle Você ó Está o que? Você está bonito You look good And I do like Your hairstyle E eu gostei mesmo De que? Do cabelo Do seu estilo de cabelo Será? Ó Gostou do meu hairstyle? Porque ele está bem Está volumoso Está bem grande Está bem grande Mas é porque eu não lavei ali hoje E nem lotei creme Só para deixar ela respirar um diazinho É por isso que ele está todo volumoso Next Vai Jean Number two She says she's okay But she does look sick She says she's okay Ela disse que está o que? Ela disse que está o que? É tudo bem But she does look sick Ou seja Ela disse que está o que? Mas ela parece mesmo que está o que? Sick Doente Ela parece mesmo que está doente Tá? Então é essa a ideia She says she looks sick She says she's okay But she does look sick Tá? Então terceira pessoa A gente já visto que o do vira does Para a terceira pessoa Para he, she, it Né? Eu nunca esqueço dessa aula Porque foi literalmente O que eu ouvi uma vez vocês Postando a foto no grupo Que mareava todo o quadro Uma vez para vocês Então eu sei que vocês viram essa aula Do do vira does Que não é isso? Tem he, she, it Põe o S Né? Lembra de dizer? Só pode falar Número 3 Go Go Debs Do you like to care A lot what you do Find What you say Find In accepting Something Sometimes Very good He likes her a lot Ele o que? He likes her a lot Ele gosta dela A lot Muito But he does Find her irritating Sometimes Mas ele acha ela Ele acha sim Ela Irritante Irritante Em alguns homens As vezes Perfect He likes her a lot But he does Find her irritating Sometimes Number 4 Go Jean She hasn't She hasn't been very friendly To me But I do like her She hasn't been very friendly Ela não tem sido Muito amigável comigo Mas eu gosto dela demais Mas eu gosto dela de verdade É tipo a frase É a frase de Chicola Eu vivo pra morrer Só não morro porque Eu vivo pensando na senhora Eu preciso assistir o aula da Compadecida de novo Putz Very good Mais uma vez Você podia não colocar o do aí Gente Lembra que esse do aí Ele é Optional Tá? Mas Ele é usado Demais Tá? Para Dar Emfase Ok? Ok? Quando ele fala To do To do But I do do Não Não porque é o seguinte Lembra que a gente botou o do ali É porque o verbo principal da frase Já era o do Que era fazer Aqui o verbo principal é o Like Tá? Por isso que não tem do 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 Só tá na frase Já tem um do E só tem outro do Quando ele entra sozinho na frase Ele é do 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 Beleza? Beleza Next Go Deb You spoke Appreciate Very good Já fala isso pra mim Eu fiquei tão feliz You spoke very well Você falou Muito bem Muito bem Eu apreciei sim Eu gostei De verdade Eu apreciei De verdade Eu apreciei Eu apreciei E a última Vamos lá Mr. Jans Wow Eles decidiram Se casar Mas eu acredito Que deveriam pensar Dois Muito bem Eles decidiram Se casar Mas eu acredito Que deveriam pensar Dois Tá? Então eles decidiram Fazer o que? Se casar Mas eu Realmente Sim Sim E eles deveriam Think Twice Ó Pensar duas vezes Tava tentando lembrar o que era twice E eu não tava entendendo Pensar Por quê? Porque significa o que pra você? Achar Também Tá? Mas olha a diferença Pensar e achar Mas é um achar No sentido de Isso Quando a gente fala O que tem Pra achar É um achar No sentido de opinião Tipo Debs Eu acho que você Deveria Sei lá É Tentar uma carreira De modelo Digamos que eu não sei Que se é modelo Eu falo I think You should try model Eu acho Que você deveria Tocar modelo Eu não tô só achando Eu tô adivinhando Eu tô lendo Minha opinião É diferente Eu já penso nisso É diferente De você dizer pra mim Ah Manu veio pra aula hoje Ah Eu acho que não Então eu não sei Eu tô adivinhando Aí pode ser Guess É outro tipo de achar Belezinha? Belezinha? Por isso que em inglês A frase Penso Acho que sim Penso que não Ela não funciona Porque os dois Então Think Ok? Tranquilinho gente? Eu vou encerrar por aqui hoje Tá? Vou deixar nós ficar Pra sexta-feira Porque a correria hoje É grande E eu não vou nem conseguir Eu vou ter que correr Lá pro Natal Shop Deve usar comigo? Porque hoje eu tô indo Lá pro Natal Shop Vou pegar minha esposa lá Então só correria Belezinha? Belezinha? Jean, o suave? Beleza É, beleza A gente vê os Speak Up Next Friday Ok, ok? Uhum Valeu 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 Massa Pode crer Pode crer Hein? Ah, esse Ah, esse Esse Para aí Que a gente vai sair Diga de novo já Esse curso aí Ele é Negócio de turismo Ele dá vontade Na pessoa em que? Assim Outras paradas Que você quiser Rapaz Rapaz É porque é o seguinte É um curso gratuito Então é um curso Assim A gente vai Para quem já é Aluno de inglês Ele vai ser só um extrazinho Vai ser uma liçãozinha a mais A gente vai ver Umas expressões específicas De aeroporto Umas expressões específicas De hotel A gente vai ter A última aula Vai ser uma aula cultural Sobre choque cultural Que é o que acontece Quando você vai para outros países Tá? Então ele vai lidando Com essa área aí Sim, é online É só online Ou vai ter presencial também? Vai ser presencial Eu acredito que vai ser transmitido Mas não vai ser gravado Tá? Vixe Vai ser presencial no caso, né? Vai ser presencial Eu acho então Que eu vou ter que ir De duas horas Eu vou ver se eu já ajeito A prova para fazer Sexta-feira mesmo A outra prova Faça isso Ajeita o caminho do C.R.A De repente você chega mais cedo Pega esse tempinho 40 minutos Entre o curso e a aula E você faz De repente, sei lá Veja aí que rola E a última pergunta é Eu fui rindo Fui não A última prova agora Rapaz Deixa eu ver Que eu nem estou Com o que eu vou falar De vocês aqui Cadê? 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 Geão 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 Quer que eu lhe diga? Tá desligado Tá, eu tenho que saber É 8,4 É o que, Alme? Foi melhor do que você pensava Muito Deixei Eu pensei que eu não ia chegar Nem a 5 Ah, foi Ah, foi Pode crer Geão Você tem uma coisa Muito boa ao seu lado, cara Que é a confiança Você, às vezes Você pode até não saber Se você está escrevendo certo Mas você vai, se joga e faz E nós Deixei Tá certo Pode crer Beleza Só uma outra vez Ó, tenha paciência Quem vier para o curso Porque Vai ser tanto para quem é Do curso de inglês Quanto para o pessoal De outros cursos Então eu vou pegar O baixo Tá certo? Então a gente vai rever No iniciozinho Algumas coisinhas que vocês já sabem Então só Mantenha a paciência Belezinha? Ok Valeu Valeu Não, tudo certo